Pego na tua cara, então aproveita esse tempo comigo, não é qualquer um que bate na minha raiva Faço aí mais tarde, já saí de casa, vou te levar flores, sei que te relaxa Pode ficar em cima, vou ficar por baixo, mas fica tranquila, deixa que eu encaixo Faço aqui mais tarde, hoje não tá fácil, só me traga flores, sabe que eu relaxo Deixa eu ficar em cima, você fica embaixo, agora me olha, deixa que eu encaixo Não pode jogar na minha cara, tô duro mó, atora te, juro mó cara te querer na feira Tá a pena que eu acendo uma fela que te deixa puro tesão de novela Faço aí mais tarde, já saí de casa, vou te levar flores, sei que te relaxa Pode ficar em cima, vou ficar por baixo, mas fica tranquila, deixa que eu encaixo Faço aqui mais tarde, hoje não tá fácil, só me traga flores, sabe que eu relaxo Deixa eu ficar em cima, você fica embaixo, agora me olha, deixa que eu encaixo